Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Mooka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 de dicas. E hoje eu vou falar uma dica que é bem simples, mas eu vejo que muita gente pergunta. Eu consegui melhorar meus tempos aí no Forza Horizon 5, mesmo sem ter tempo para treinar. Eu não estou me dedicando tanto aos treinos aqui no Forza Horizon 5, mesmo tomando o meu Overclock, que é um produto do caramba. Recomendo demais, link na descrição. Eu vou passar algumas coisas que talvez podem ser novidade para muitos jogadores. Primeiro, uma coisa que eu uso no meu controle e eu nunca mais vou deixar de utilizar. Eu vou até te dar um exemplo do controle do Playstation 5, porque eu tenho um Playstation 5. Eu estou usando isso aqui, ó. Tá vendo? Esse modelo aqui eu não acho mais. Eu perdi, eu não perdi não, meu irmão que fez o favor de sumir. Mano, esse aqui é muito bom, porque essa base de cima aqui, ela é muito pequena. Então você tem uma angulação muito maior, tá vendo? É muito maior do que isso aqui, ó. Dá pra ver, né? Isso aqui é muito fácil você chegar no final, tá vendo? Isso aqui, esse sensor de analógica, ele te dá um pouco mais de profundidade, né? Ele te dá uma linha maior de profundidade, tá vendo? Então você consegue ser mais suave na direção. Então eu comprei esse modelo aqui do Xbox, tá vendo? Esse modelo aqui, ele é bom, ele é muito bom, mas isso aqui é grande, tá vendo? É muito grande comparado com o outro. Não estou falando em tamanho assim, eu estou falando disso aqui, ó. Tá vendo? Ele é meio grande. Se ele fosse um pouco pequeno, é questão de conforto, tá? Isso aqui funciona também. E se caso você queira comprar, né, esse produto que eu acho caro, mas assim, velho, eu não vou ficar, eu não fico sem isso aqui, tá? Eu chamo de extensor de analógica, aqui tem de vários modelos aqui, mas, mano, esse bagulhinho é caro, é porque quando o trem é bom, a pessoa testa e gosta, a galera meta a faca, né? R$ 89,00. Tem jogadores que conseguem fazer, né? Isso aqui é a travinha do gatilho, né? Agora eu vou falar sobre isso aqui, que é uma coisa que você vai ver. Olha só, tem vários modelos. Mano, é muito caro. Ó, tem uma aqui de R$ 49,00, ó, pra Xbox One. Mas o de Xbox One encaixa no controle do Série S. Esses pequenininhos aqui é mais pra proteger o analógico. Tem que ser o extensor, que deixa maior, deixa uma altura maior do seu analógico. Tem vários modelos. Eu deveria ter pego esse aqui, ó. O meu é esse aqui, ó, que eu tô usando no controle do Xbox. Agora o que é mais fino, eu estou utilizando no controle do Playstation, porque lá precisa de muita sensibilidade pra controlar os carros. Olha só a diferença de tamanho de um pro outro. Você tá vendo que a base desse aqui do controle do PS5, ele é bem menor, tá vendo? Mas a altura é a mesma. É a basezinha que eu acho mais confortável esse aqui do que esse aqui, ó. Mas esse aqui eu não acho nem a pau. Esse aqui eu tô puto com o meu irmão, porque ele socou isso aqui em algum buraco. Eu não sei que buraco foi, mas ele sumiu esse daqui, ó. Outra coisa que eu deveria ter feito, mas quando a gente entra naquela zona de conforto, né, a gente acaba, ah, não precisa fazer isso. Dessa forma que é melhor. Mas desde o Forza Motorsport 6, eu uso trava no gatilho e eu tirei no Forza Horizon 5. E tipo assim, meus tempos melhorou demais. Tem vídeo aí no canal mostrando como utilizar trava. É rápido você utilizar a trava, você fica rápido, mas eu percebi que quando eu tirei a trava, eu não sei se é o medo de apertar totalmente o gatilho e o carro frear e travar o pneu. Mano, eu consigo ter um controle maior do carro ainda. A entrada e saída de curva minha tá muito, muito rápida. Eu vou te dar um exemplo com esse carro aqui. Beleza, eu fiz um tempo com esse carro aqui. Eu lembro de um vídeo que eu fiz, foi nesse circuito aqui, ó. Pera aí. Esse aqui, ó. Bola útil, que é bem chato. Eu tenho um tempo aqui na classe S1 com esse carro. E eu lembro que eu estava utilizando a trava no gatilho quando eu fiz esse tempo aqui. Vamos lá. Eu vou tentar fazer a volta aqui com o... Como é que fala? A telemetria ativada, né? Vou abrir primeiro a volta aqui, né? Volta lançada. Eu acho que esse tempo aqui... Eu lembrei, velho. Eu acho que esse tempo aqui eu já estava... Eu não estava mais utilizando a trava no gatilho. Acho que eu não estava mais utilizando a trava. Essa pista aqui é boa pra você treinar, né? E aqui vai servir como exemplo pra você utilizar o... Não utilizar a trava, né? Nossa, eu estou apertando muito o freio. Eu acho que é porque eu estou jogando o Gran Turismo. Dá uma desacostumada, porque o controle é diferente. O controle é diferente. Nossa, a saída de curva ali já respondeu pra mim aqui que foi bem mais rápida. Ali eu freio demais, né? Vamos, vamos. É impressionante, velho. O tanto que você melhora. Você está vendo que é só uns totózinhos, uns burrifadinhos. Eu vou chamar de burrifada. Ih, ali eu apertei demais, né? Nossa. Ah, aqui eu vacilei. Eu vou ter que dar outra volta, velho. Caraca. Ô, o Rivas é doido demais, velho. Rivas é doido demais. É impressionante o... O... O tanto que melhora, cara. O tanto que você melhora. Pelo menos o rivalzinho aqui do Fozzi, ele é daorinha pra brincar, né? Ó. Mano, você melhora demais, velho. Você está vendo? O negócio é que eu estou errando muito também, né, velho? Eu estou errando demais. Então, vamos lá. Pega a cala aí do freio aí, como é que está? Pega a cala, pega a cala. Ó, encostou. Nossa, quase que bate. Mano, melhora demais. Melhora demais. Isso aqui é um exemplo aqui que eu já entrei aqui e nós já bagaçou. Lembrando que a configuração de tonagem desse carro aqui está compartilhada. E você pode ir lá e treinar com o seu fantasma, tá? Tira o ABS. Tira a travinha se você quiser melhorar. Tem um tempinho aí pra treinar. Ah, Muca, eu durmo oito horas por dia e estou acordando cansado. Não estou conseguindo treinar. Sabe qual é o seu problema? Falta de vitamina, entendeu? Overclock, link na descrição. Melhorei demais o meu desempenho. A galera já percebeu, tá? Eu fui até na farmácia ontem ver quanto que estava o pré-treino. Mano, pode pesquisar a tabela do Overclock e a tabela desses pré-treinos aí da Max Titânio. Overclock tem muito mais vitamina do que essas aí que é muito mais cara. Então, velho, link na descrição. Não perde tempo. Invista em você pra você melhorar seus estudos, concentração e até mesmo no jogo aqui, ó. Cara, nessa pista aqui eu tenho um tempo com o Dodge Viper 2016, mas eu tenho quase certeza que esse tempo aqui eu fiz com a trava. E agora eu estou sem a trava no gatilho. Mano, eu peguei um carro RWD, não acredito. Vamos lá. Perdi tempo ali, hein? Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui na frenagem. Que é o diferencial nosso aqui, sem freio ABS. Esse aqui é outro carro que eu gravei um vídeo, eu não sei se eu estava utilizando. Eu acho que eu não estava... Eu acho que eu estava utilizando ainda a trava. Eu acho que eu estava. Aí, agora esse exemplo nosso aqui é 100. Vamos ver se a gente consegue ganhar tempo nas treinagens aqui, né? Vamos ver. Vamos lá. Sequências de curvas. Essa curva aqui não precisa frear, não, né? E essa também não? Também não. Uau. Quase que eu perco o... 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 O cheque. E essa curvinha aqui... Freou demais, né? O que eu perdi é o ápice. Nossa, eu soltei o acelerador ali, não precisava. Vamos ver se a gente consegue buscar. Vamos lá. Uau. Quase que eu bato. Vamos. Tá grudado, hein? E se eu busco ali na frente. Na coragem, na coragem. Na frenagem a gente pega, né? Opa, travou o pneu ali. Não pode. Mesmo assim, mesmo errando, sem a trava, a gente consegue ganhar um tempo ainda, né? Mesmo errando. E dá pra melhorar. Cara, você viu que mesmo errando eu consegui ter uma certa vantagem depois que eu parei de utilizar a trava. Eu tô te falando. É porque, mano, é sério mesmo. E outros tempos melhoraram. Se você tiver um tempinho pra treinar, você que usa trava no gatilho velho, recomendo você tirar se você tiver tempo de treinar. Porque seus tempos vão melhorar bastante. Principalmente em entrada e saída de curva. Você viu que eu melhorei e consegui buscar nas treinagens o Viper. Então é só um exemplo básico mesmo pra você conseguir melhorar ainda mais os seus tempos, beleza? Se você resolver comprar overclock, não se esqueça de me marcar no Instagram. Usa meu cupom que tá na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.